A partir de agora, it's showtime, hora do show! Com os maiores nomes do esporte mais radical do planeta! Tudo pronto pra começar! Sente a vibe, sente o feeling promissão! Vamos começando do lado direito! O Júnior Patrick de Sonora, Mato Grosso do Sul! Andarilho Toro do Adilson Cardoso! O campeão de Maringá, campeão de Turam Anestia, ano de 2017! Cinco vezes finalista pela PBA! Ele vem terceiro no nosso ranking nacional! Semana que vem, a grande disputa final do Monster Energy PBA em Barretos! Você é o nosso convidado! Vai sovando a corda americana! E a gente vê nos telões uma diferença do líder de apenas 12,25! Os cinco cowboys com uma diferença muito pequena! Do quinto pro primeiro, 12,25 pontos! Ou seja, até o momento, todos os cinco com 100% de aproveitamento parando em todos os seus touros! Chegou sua hora, Patrick! Chegou sua hora, Patrick! Andarilho Toro do Adilson Cardoso! O portão da Promilate! Monster Energy PBA! Here we go! Chegou sua hora! Moino 120, aqui no 12 é por! Alô, prefeitão Arthur, de parabéns a você! O nosso grande presidente, Alô Jãozinho Ribas, o nosso muito obrigado pelo carinho a cada um de vocês! Clube de Rodeio Acácias, fazendo a festa mais bonita de promissão! Chegou a hora! Júnior Patrick abriu! Autorizou, levou pra fora no alto! Começou a disputa semifinal, deu seta na esquerda! Entrou na sua mão! No andarilho Toro do Adilson Cardoso! Faz a fone! Desce daí, Patrick! Bruno Ribeiro, disputa semifinal, começa pegando fogo, Bruno Ribeiro! É, meus amigos de promissão, começamos e começamos bem o nosso quarto round! Vamos aguardar a leitura dos nossos... Pra quem foi, meu irmão? Queria agradecer primeiramente a Deus e feliz dia dos pais, pra todos os pais que estão presentes essa noite! Vai pra todos os papais, uma grande salva de palmas do Júnior Patrick! E mais uma vez, parabéns a todos os pais de promissão e do nosso Brasil! Parabéns, papais do Brasil inteiro! Segura, mangrão! Fernando Henrique Novaes! Ele de Pereira Barreto, São Paulo, Catimandu! O Toro da 2M do Marcondes Maio, grande campeão de Divinópolis em 2014! Campeão de Cotia, campeão de Morrinhos! Ele já foi lá no Colorado, nos Estados Unidos, foi campeão também! Em GSEC Segurança Eletrônica, chegou sua hora, Fernão Henrique Novaes! Tudo pronto, é hora do show! Em vez de você, aí faz barulho, promissão! Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, te amo! Chega a nota do Júnior Patrick, 81.5! Você é feliz, vamos pegar o primeiro avião! Tá no clock, 30 segundos a partir de agora! Ele tá no clock, independentemente do que o Catimandu fizer, nos pretos ele tem que pedir a porteira! Tá no clock é porque tem condições! Mas mais uma vez se reposicionando, abriu! Autorizou uma 2G, segue no Catimandu! O Toro da 2M do Marcondes Maio, vai ou não vai? Vai, Fernandinho! Deu certo, é uma esquerda e contra o braço! Contra a mão, virou, ele contra o desceu por lá! Come on, come on, come on, come on, chameleon! Come and go! Come and go! Love and the music... O Toro Catimandu, da Companhia 2M, do Marcondes Maio, Bruno Ribeiro! É, sinal de positivo do nosso juiz de brete, Marcelo Pereira. Tá aí o Fernando Henrique de Novaes, ele vem com 60% de aproveitamentos. Que passada incrível que ele deu, e o trabalho incrível do Calango, do Jorginho e do Ramon. Valeu, salva-vidas! Chega a nota do Fernando Henrique de Novaes, 80 dos possíveis 100! Marcelo Vitor, daqui de Promissão! O cowboy de Promissão que veio e tá na semifinal, Pantanal 2M do Marcondes Maio, já leva a marcar! It's raining in the park, but in the time... This is Monster Energy, PBL! Oh, yeah! Here we go! Here we go! Som pop, o número um, segura fogo, Shadai! Abriu o autor, Zolevo pra fora, no Pantanal da 2M! Ouro Pantanal 2M do Marcondes Maio! Tudo embora por lá, mas eu peço a cada um de vocês, pro Marcelo Vitor, cowboy aqui de Promissão, só de chegar na grande disputa final, ao lado dos maiores competidores do Brasil. Merece uma grande salva de palmas, de Promissão de cada um de vocês. Valeu, Marcelo Vitor! It's now or never! I ain't gonna live forever, I just wanna live my life! O Sul, Mato Grosso e Ancelade, Guatemi, Alex Erqueira! Vai no Red Label! Toro da Companhia Vermelho, campeão de Frutal, vice-campeão de Londrina! Ele vem quinto colocado no ranking nacional! Alô, presidente João Ribas, o grande prefeitão Matur! Alô, Zé Igor, abriu, autorizou, levou pra fora, Marfrig no Red Label! Andou na mão! Andou na mão! Deu seta do lado direito, é contra o braço dele! Volta na praia de Guijê! Vamos ver com os nossos juízes! O importante é o cronômetro dos nossos juízes! Sinal de positivo vai ser avaliado! Vem nota por aí! É, Marco Brasil, filho, tá aí com um dos homens mais constantes da temporada! 68% de aproveitamentos e entra na liderança da competição e aproveita o Red Label do Vermelho! Vamos aguardar a leitura dos nossos juízes! Ninguém é de ferro! Chora não paga imposto e nem faz mal pra salto! Chega a nota 78% dos possíveis 100%! Tudo pronto! Tem opção de outro touro? André, Moraes, opção de outro touro ou não? Sem opção de outro touro? Tudo pronto! José Vitor Leme, o fitinho! Ele de Ribas do Rio Pardo vai no Baguaçu! O touro do Lohan Munhoz chegou a hora! Ontem fez a melhor da noite! Tudo pronto, o touro baguaçu do Lohan Munhoz! Campeão de Colatina e Londrina neste ano! Ele é o atual líder do Rook of the Air, o Cowboy Revelação! Vem na liderança do Monster Energy PBA! Semana que vem, com grandes chances de ser o campeão brasileiro! 2016, 2017! Paga o assunto do touro do Lohan Munhoz pra cima, fitinho! Abri o autorizou, mandou no alto! Vai, fitinho! Andou na mão, andou na mão! Em cima do touro, botou opinião! É promissão com você! Tem mais uma parada! Vaza fora! E decide lá! PBR! Baby, give it up! Give it up! Baby, give it up! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na! Esse é o Monster Energy PBR que faz esse encontro, vitinho! 72% de aproveitamento! Vem na quarta posição do nosso torneio de hoje e pega o baguaçu do Lohan! Um touro difícil de ser montado, de pulos picados! Ele veda os oito segundos! Vamos aguardar a leitura dos nossos lizes! Tchalefá! Só quero o mundo um pouco mais suave, mais real! A nota do vitinho, 81 pontos, 25, vem ele! Rodolfo Alves, jago do São Paulo, interessante do Lohan Muñoz! Foi no 120, que no 12 é pouco promissão! Vem se reposicionando Rodolfo Alves de Agudo, São Paulo Interessante, Toroduro Ramunhoz, Galvão Jimenez Mandou no alto na disputa semifinal, botou opinião Interessante Toroduro, companhia, alô, Ramunhoz Country Music, Magda Oh, yeah This is the Monster Energy PBR Monster Energy PBR Acesse nas redes sociais PBR Brasil sempre com Z E no site também você fica por dentro de tudo o que acontece no esporte mais radical do planeta Vamos se posicionando agora com Fábio Eleutério Esse cowboy de apenas 24 anos de idade Essa é a bateria total rúbia Bateria total rúbia que começa a partir de agora O moço de Ministrela, São Paulo, Dilúvio, Toro da Companhia PMAG Campeão de Divinópolis, vice-campeão da Americana Vem voltando a montar depois de um ano e sete meses Que ele ficou afastado devido a uma contusão que ele teve no seu ombro Mas Promissão tá junto com você O portão em G segue segurança eletrônica Sente o feeling, sente a batida do Country Music Country Music Segura a mão Essa é a bateria total rúbia Parabéns todo o pessoal dos três tambores As meninas, rodeio em cavalos do Cuchiano Meu grande amigo Palito acabando com tudo Palitão velho Daqui a pouquinho meu irmão Dudu O ministro também Tudo pronto Fábio Eleutério Só levando o Dilúvio da PMAG Constanar de PMAG Vai pra cima Fábio Eleutério Dilúvio da PMAG Tá no clock 30 segundos A partir de agora tem que pedir porteira Já vai se reposicionando na borda do Dilúvio Balançou a cabeça Tome, vá Abriu Mandões, recebe no alto Vai Fábio Eleutério Para pra cima, Fábio Entrou na sua mão do jeito que ele gosta Na mão dele Todo o Dilúvio da PMAG Desceu Sinal de negativo no nosso juiz André Moraes Infelizmente Sem nota Vamos ver o tempo ali dele 7,04 Faltou muito pouco Ele vem ainda se recuperando Mas mesmo assim merece uma grande salva de palmas Valeu Fábio Eleutério Um dos grandes nomes Do Pons Trainer de PBA E aí Eu corro pras estrelas pra te encontrar Segura Ando pelo espaço em algum lugar Segura a cabelê Segura a clube de rodeio a caças Essa vai pra todos vocês E aí Sozinho em silêncio Márcio Roberto dos Santos De São Carlos De Vaí Big Mac O Portão da Promilat A partir de agora Campeão de Limeira O Grande Campeão de Puambi Campeão de Bitinga Onde estaremos com a PBA No mês de dezembro Na cidade de Bitinga também O Portão da Promilat Agora já toma Na pressão PBR Monster Energy PBA A no clock 30 segundos abriu Autorizou Levou pra fora No Big Mac O touro da PMAG Controlado no touro Botou pininho Botou firme Na traia De que jeito Bruno Ribeiro Um touro complicado Big Mac Pra poder derrubar O famoso Jatobá Não é qualquer touro Olha exatamente isso Jatobá O Márcio Roberto dos Santos De São Carlos de Vaíro Paraná Infelizmente As dos oito Sem nota Oh yeah You're gonna give her all your heart This is the king George Trey The king And she'll tear your world apart Thank you Philly Oh yeah Segura os camarotes aí Can't Essa bancada bonita demais Segura country me And all that hurting Was more than worth it It's written all Matheus Aparecido do Santos De Barbosa São Paulo Astronauta Toro da companhia PMAG Campeão de rancharia Vice campeão Nicolatina Tá aí os nossos juízes André Moraes Marcos Caringa O nosso juiz Não de brete Marcelo Autorizou Levou pra fora Pra cima Matheus Pra cima Matheus Quebrou paleta Pulou de todo jeito Bateu rodado Na boca do balaio Mas a fora Desamarri Descida aí All week long It's a farming town They're making that money grow We go away Out É Marco Brasil Filho Mais uma parada Do nosso round Ele pega o astronauta Da PMAG E o Matheus Tá numa fase incrível Chama atenção Onde o Lanzoni Mostra pra gente Como ele monta No joelho Uma das principais Ferramentas desse esporte E ele para No seu touro Com opção De outra montaria Vamos aguardar a leitura 74 e 25 Vai ficar com a nota Prefiro ficar com a nota Do que arriscar Melhor um passarinho Na mão Do que dois voando Valeu Matheus Júnior César Quaresma De Meridiano I am crazy This is the crazy Cowboy Macaco Toro da 2M Do Marcondes Maia Campeão em Goiás Lá na etapa De mineiros Finalista Londrina Americana Divinópolis Já foi duas vezes Finalista brasileiro Já montou Nesse touro Segura Ele já montou Nesse touro Uma vez E caiu Chegou a hora Da revanche Quaresma Você já caiu Desse touro Mas hoje Promissão São Paulo Tá junto com você Chegou a hora Da revanche Quaresma You are crazy I am crazy Esse é o cowboy Que vai pra cima Não enfina De touro nenhum Tudo pronto No macaco Toro da 2M Do Marcondes Maia Abriu Aforizou I am crazy Portando a Brigue no macaco Botou tudo no touro Botou firme na traia Cerrado Uns 8 segundos Pé contra mão Desama E desce de lá I am crazy Ele vem E dessa vez Quem ser o vitorioso Foi ele não o touro Parabéns Quaresma Cadê os aplausos De promissão Olha amigo De promissão Tá aí um dos homens Que eu sou fã E gosto de remontar Por que É um cowboy Que não desiste nunca Sempre bem posicionado E olha agora Olha como ele Solta o corpo pra trás Pra tentar o reposicionamento E ficar sempre em cima Da corda americana Ali é o pivô do Quaresma E ele vem na segunda Na segunda Lugar aqui Da nossa competição 82 e 25 A nota do Júnior Quaresma Abra uma leve Das paixões que vem Cavaco Toro da 2M Do Marcondes Maiotone É o Gonçalves da Silva Ele diz Santana do Araguaia Campeão de Cláudio Cowboy Revelação da Pibiar E minha ferragens Tudo pronto Só levar Só pedir Só autorizar Onde indica O Double G No Cão No Cão Pibia Pibior Polícia militar Polícia civil Nossa equipe de seguranças A todos os parraqueiros Também o nosso Muito obrigado Abraço a cada um de vocês Vai terminando Vai despedindo A quadragésima Segunda festa Do peão de promissão Vai deixando Salvades Joãozinho Ribas A cada um que aqui veio A cada um que aqui esteve presente É só salvades Ou os comentários Tchau levar O amor de primavera Quem já teve um amor de primavera e promissão Lindo no verão Lindo demais Ele floresce O que vai acontecendo ali nos pretes Olha tá ali um animal que vai dificultando o trabalho de Otiniel Gonçalves Vai minando as forças físicas e mentais Vai minando as forças físicas e mentais Porém Um dos grandes nomes do campeonato Ele participou de 23 etapas 79 montarias 48 paradas Ele vem com 65% de aproveitamentos E pode estar aí Um dos grandes Uma das grandes apresentações desta noite I can't believe the news today Segura prefeitão Atu Parabéns prefeitão Pesta bonita demais Prefeitão Atu E parabéns todos os vereadores Nossa Câmara Municipal Tudo pronto O Flávio Ziviere Ele de Itanabi, São Paulo Defensivo Toro da 2M Do Marcones Maia Empreendimentos Galvão de Mendes Mitsubishi Motors O nosso muito obrigado E minha ferragem Smart Frig Promilat Engessega Segurança Eletrônica Triunfo Transbrasiliana Sempre perto Sempre juntos Bill Woltz Stanley Segura o chuchu Oh, oh, oh Sweet child of mine So sweet baby Oh, oh, oh Here we go Abriu, Autores do Mundo Impromissão 2017 Monstrana de PBA Flávio Zivieri Tá na sua mão Pegou o balanço do touro Pegou o time Inverteu o sentido de rotação Vaza fora E desce de lá Sorry, I ain't got no money I'm not trying to be not this Rolando para os dois lados Vamos ver nos painéis ali da Lansone A partir do momento que o touro sai Entra rodando na direita Na mão do competidor E depois inverte o sentido de rotação Entrando na contramão dele Mas ele mostrou que tem a ciência do pulo Parabéns Flávio Zivieri Vamos aguardar os números dele aí Põe aquela roupa O Marco Brasil Filho E o touro Do Otiniel Gonçalves O cavaco do Marcones Maia Acabou não oferecendo condições de solta Automaticamente ele tem direito a outro animal Atenção Califórnia Embretar o touro comendador E chega a nota do Flávio Zivieri 84 dos possíveis 100 Muito bem Vamos agora com o nosso rápido break comercial E daqui a pouco estamos de volta com Monster Energy PBR Tchau 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 Tchau